Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo pra vocês, hoje trazendo Valentino Rostegame MotoGP, moleque, é isso aí, até que enfim eu consegui trazer esse jogo pro canal, um jogo tão esperado aí pra vocês que seguem o MotoGP sabe do que eu tô falando, então vamos aqui, eu já criei o personagem, tá? A gente vai fazer duas corridas hoje, uma de início que é no Motor Range, a pista oficial do Valentino Rossi, e é isso aí galera, se você curte, já deixa aquele like no início do vídeo pra você não esquecer no final, moleque, é isso aí, vamos lá pra mais uma corrida então, vamos escolher aqui a nossa moto, temos Yamaha YZF450F, uma KTM450, uma CRF450 e uma TM450. Vamos de Yamaha né mano? Valentino Rossi tá na Yamaha, vamos puxar o saco do piloto aí, é isso aí. Assistência de pilotagem galera, como é a primeira vez que eu tô jogando o game, eu apenas mexi em trajetória ideal e o headwind, tá? O resto eu deixei tudo padrão, freios ligados conjuntos, freios automáticos, um pouco de ajuda na pilotagem ligado, pra gente sentir o jogo pela primeira vez aí, depois a gente fazer nossas regulagens. Então é isso aí, vamos pra corrida, chega de conversa, vamos lá pro Motor Range na Itália, se eu não me engano essa pista aqui fica na cidade do Valentino Rossi né, eu não sei se é na fazenda dele. Vamos ver esse vídeo aí de início. Então é isso aí, show de bola o jogo hein? Algumas informações do circuito né, aqui também temos mais alguns ajustes, ajustes da moto, algumas informações, mas vamos pra pista que é o que interessa. Então vamos lá galera, vamos ouvir o ronco desses motores. É a primeira vez aí no canal Valentino Rossi T-Game, esse é o meu personagem que eu criei. Gráfico no talo mano, a placa de vídeo vai até o fim. Então vamos lá pra primeira corrida, vamos surpreender aí o Valentino Rossi, vamos se destacar entre o meio de todos esses pilotos aí. O Valentino Rossi faz essas corridas aqui na sua pista né, com os amigos aí pra se divertir e pra treinar uma galera também aí. Então a gente tá no meio dessa galera pra treinar aí, pra entrar pra equipe do Valentino Rossi. Então vamos lá. Quinta posição. Vixe mano, o cara deitou ali hein. Um pouquinho mais difícil de controlar aqui né, a moto derrapa bastante. O pessoal travou aí na frente. Valentino Rossi na frente, Johnny Knoxville em segundo. Vamos respeitar o velho leão aí na frente. Esse cara tem história. Vamos estudar uma ultrapassagem aqui pra ultrapassar ele né. Opa, errei a... Nossa, puta que pariu velho. Caraca mano. Mereci uma reprise hein. Cara, voei longe mano, perdi todas as minhas colocações aí que eu adquiri né. Mas beleza, vamos aí fazer uma recuperação. Tem muita pista ainda pra percorrer. São três voltas. A gente não fez nem a primeira ainda. De novo mano, mais um tombo. Essa vez encostaram em mim aí. Ah, tá de brincadeira velho. O cara gostou do chão mano. Agora ferrou hein galera. Se distanciamos do grupo. Ficamos em último. Está livre pra nós aí. Vamos agora... Fazer uma corrida perfeita. Aí chega de tombo. Tem que controlar bastante o acelerador. É muito sensível. O circuito bem longo, bastante curva. Chegamos no grupo aí principal né. Ah! Nossa. O que que é isso velho? Foda hein. Tá foda. Agora chega de cair em última vez hein. Mão no fundo, uma reta aqui. Uma pequena reta né. Tomamos uma penalidade aí ó. Acabei de ver ali em cima. Achei que não tinha esse negócio de penalidade nesse circuito né. Tem mais um Rossi a frente aí. Mas não é o Rossi profissional não. Esse aí é outro. Tem alguns pilotos também aqui né. Do MotoGP como o Antonelli ali ó. Se não me engano acho que é Moto3 ou Moto2. Impossível galera. É impossível. A gente entra na frente pra ultrapassagem. É... E a gente leva chão mano. A galera encosta na gente aí e derruba né. Foda mano. Vamos lá. Segunda volta ainda né. Chegar entre os cinco os primeiros pelo menos né. Pra gente poder pontuar aí. É tipo o estilo Rider né. Só que a gente não personaliza a moto né. A gente consegue personalizar né. O piloto. Macacão, bota, luva. Também não sei se tem possibilidade de comprar moto né. Agradecer o Hiller aí que me passou o link pra baixar mano. No Torrent. Muito obrigado. Canal zerando o jogo. Moleque gente boa aí. Tamo junto sempre. Trocando ideia no Zap. Abração aí moleque. Aí ó. Mais um mano. Nice. Terceira volta galera. Tudo ou nada agora. Felizmente eu acho que a coisa ficou feia pra nós aí. Espero que a gente não seja expulso pelo Valentino Rossi aí na primeira... Primeira pista. Primeiro... Primeira vez que eu tô jogando já fazendo essa merda né. Um pouquinho difícil de controlar velho. Lembrando que é pra PC galera viu. Ainda não sei se tá disponível pro PS4 e Xbox One. Ó ó. Quer ver ó. Ó o chão ó. Quase. Vamos subir mais um pouquinho de posição. Vamos ultrapassar esse grupo aqui ó. Que a gente tá com uma penalidade aí. Isso vai descontar da gente no final da prova. Uma trombadinha. Quinta posição. Últimas voltas aí do circuito. Motor Range. Ó. Se liga. Cuidado. Cuidado. Cuidado Johnny. Cuidado. Corrida encerrada conseguimos né. Apesar de vários tombos aí durante a prova. Mas fomos bem aí né. Pela primeira vez. É. Vai descontar a penalidade. Agora vamos ver que posição que a gente caiu. Vamos pra sexto mesmo. Mesmo assim descontando. Tá ótimo. Que beleza. Foi muito bom. É. Valentino Rossi mesmo ficou em segundo mano. E o Lourenço Baldassari ficou em primeiro velho. Se liga. O próprio dono da pista ficou em segundo. Então vamos pro próximo aqui né. Vamos dando continuidade no jogo. Eu espero que vocês gostem desse jogo. E me peçam pra me trazer mais. A gente vai ganhar algumas experiências aqui né. De freagem. Habilidade de chuva. Uso do acelerador. Agilidade. Curvas. Posicionamento do corpo. E condição física. Bem legal. A gente fatura alguns pontos aí. Vamos lá então. Parabéns. Você completou a introdução do modo carreira Valentino Rostegame. Agora você pode continuar sua aventura na VR46 Riders Academia. Ou voltar para o menu principal e experimentar outros modos de jogo. Vamos continuar velho. Vamos continuar. Vamos fazer duas corridas como prometido né. Aqui alguns pontos de desbloqueio que a gente recebe. Por enquanto eu não tenho nenhum ainda. Então a próxima corrida galera. Vai ser para a Moto 3 né. A Moto GP aí. Que é uma das corridas mais fodas dessa categoria. Uma corrida milionária né. Vamos pilotar uma KTM RC 250 GP. Na equipe do Valentino Rossi. Então vamos lá. Vamos para a corrida. Habilidade do nosso piloto. Vamos voltar aqui. Calendário. Termas do Rio Rondo Argentina. Grand Prix Motu de República Argentina. Então vamos para lá galera. Vamos viajar para a Argentina agora. Props sejam bem-vindos ao circuito de termas do Rio Rondo na Argentina. Em alguns minutos os pilotos da Moto 3 vão tentar vencer a segunda etapa do campeonato mundial. As previsões do tempo foram bem positivas. Teremos muito sol durante toda a corrida. Impressionante hein galera. Colocaram o Fausto Macieira mano. Fausto Macieira aí da Moto GP do Sport TV. Nas dublagens aí do início da corrida né. Da narração. Ficou demais. Então vamos para a corrida. Vamos agora para o próximo estilo né. Aqui os pilotos profissionais mesmo do Moto GP 3. Provavelmente iremos largar em último colocado né. Como a gente está fazendo uma estreia. Aí nós aí. Réplicas idênticas da moto né. Olha que legal galera. Sensacional hein. Show de bola mesmo. Curti demais. Então vamos lá. Primeira corrida aí na Moto GP 3. Moto 3 né. Para ser exato. Estilo de pilotagem aqui já é outro. Três voltas também. Circuito na Argentina. Os mesmos circuitos que acontecem a Moto GP né mano. Largamos em 34º. Já estamos em 19º. Opa. Saídinha na Zebra. Olha que moto bonita essa da Red Bull. Combinando com o Macacão. Show hein. Depois eu vou trocar o meu nome aí ó. Noxivill né. No apelido aí no game. Vou colocar uma cor que destaque aí. Está vermelho né. Vamos colocar em branco. Ou em amarelo aí do Valentino Ross. Galera aconselho vocês a jogarem aí. Quem tiver disponibilidade no PC mano. E quiser o link aí para baixar. Falem comigo aí nos comentários. Né. Comentem também o que vocês acharam do vídeo aí. Vocês curtiram aí Moto GP. Curtiram. O Valentino Ross T Game. Lembrando que está rolando também no meu canal aí. Um sorteio de uma mini moto. Da Yamaha do Jorge Lorenzo tá. Vídeo anterior aí. Nesse link. Nessa descrição desse vídeo tem aí o link para você participar. É só você seguir três regrinhas lá. É muito fácil. Você não paga nada. É grátis. Será tudo grátis tá. É um sorteio de 10 mil inscritos aí que o nosso canal chegou. Então é isso aí. Um pouquinho mais difícil de acompanhar o ritmo do pessoal aí do pelotão da frente. Pessoal um pouco mais profissional aí. Nós estamos em 15º. Estou satisfeito aí. Segunda volta. Um pouquinho mais fácil de pilotagem aqui. Nesse jogo do que no Ride galera. No Ride você tem que ter um pouquinho mais de habilidade lá para fazer as curvas, né? Opa! Empinadinha, mano. Empinadinha com ultrapassagem. Décima colocação. Vamos tentar chegar lá entre os cinco primeiros, né? Que jogo foda, galera. Rompo das 250 cilindradas. Duzentos e poucos, mano. Não deu para eu ver direitinho o top speed, né? Mas uma moto de 250 cilindradas chegando a mais de 200 km por hora, mano. Isso é MotoGP. Isso é Moto3. Isso é Moto3. Tem que tentar seguir um pouquinho mais a linha da curva, né? Porque eu estou abrindo um pouquinho nas curvas, como agora aqui mesmo, ó. E eu estou perdendo o ritmo da curva. É, eu sempre levo uma ultrapassagem aí. Por fora da curva. Olha! Sétimo colocado. Atrapassamos aí três pilotos. Abri um pouquinho. Perdi uma posição. Vamos tentar por dentro aqui, ó. Espremendo. Mais uma volta sendo completada. Agora terceira e última volta. Circuito da Argentina. Termos do Rio Rondo. Circuito show também, galera, hein? Sensacional aí. Vamos tentar ultrapassar o Bastianini. Bulega. Romano Fenat. É nosso companheiro de equipe. E Bulega também, mano. Nosso companheiro de equipe aí, ó. Show. Escapadinha para fora da curva agora. Mão no fundo. Torcendo o cabo. Top speed. Se liga aí. Vamos ver. Moto 250 cilindradas. 225. 230, mano. 234, velho. Ó, hein? Se liga. Estamos tomando um sufoco aqui, né? O Locatelli tentando nos ultrapassar. Por dentro da curva. Entrei no bolo. Entrei no pelotão. Quinto colocado. Por fora, uma escapadinha. Vou tentar entrar aqui no meio do bolo agora. Aqui pelo meio, ó. Não deu. Escapei um pouquinho aí, ó. Nossa. Perdemos várias posições aí, mano. Me arrisquei demais na curva. Ultrapassando por fora. Por dentro agora da curva. Vou fazer por dentro certinho, ó. Galera, tudo espalhou aí. Ah! Não sei que posição que a gente terminou, velho. A gente brigou ali até o final. São 34 motos correndo aí, galera. Show de bola. Curti demais esse jogo. Vamos agora observar onde a gente... Terminamos em sétimo, mano. É isso aí. Show. Parabéns mesmo pra gente. Parabéns pra você também que tá me assistindo aí. Muito obrigado. Então é isso aí. Vou finalizando esse vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixem nos comentários aí. Deixem aquele like monstro pro vídeo bombar. Beleza? Aquele abraço, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.